A lei da alienação parental faz 10 anos e pode ser alterada no Congresso. Ela foi criada com a promessa de garantir a boa convivência entre pais e filhos. Mas há quem diga que ela precisa ser revista. Vamos falar sobre esse assunto agora com a advogada especialista em direito da família, Patrícia Quirino, que está conosco aqui no estúdio. Patrícia, bom dia. Obrigada por atender o nosso convite. Eu estava conversando com a Patrícia aqui agora, a gente e ela, e eu quero fazer uma correção. Que eu disse que é crime alienação parental, mas não é crime. Não é crime. Infelizmente, a alienação parental, ela não é crime. Ela não tem uma tipificação criminal dentro do nosso Código. Quando a lei foi promulgada em 2010, retiraram, vetaram essa parte que criminalizava. Por quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente já tem punições, digamos que suficientes para o alienador. Então, alienação criminal hoje em dia não é crime. As suas consequências é que podem ser criminalizadas. Entendi. No caso, então, é uma punição para quem comete alienação parental, seria, por exemplo, perder a guarda. Exatamente. A punição mais grave para alienação parental é a perda da guarda. Se a gente parar para pensar do quanto que é sofrido um pai, perder a guarda de um filho, realmente é um preço muito alto que se paga. Patrícia, só para a gente explicar para as pessoas que estão nos acompanhando e ainda não sabem exatamente o que é alienação parental. O que é? O que caracteriza a alienação parental? Bom, nós temos vários fatores que caracterizam alienação parental. O mais comum é quando há uma implantação dentro da cabeça da criança com umas ideias, falsas ideias, sobre o outro genitor. Normalmente, é aquela situação de que a criança vai para a casa do pai ou da mãe e o pai e a mãe começam a falar mal do pai ou da mãe para a criança. E nisso vai gerando um sentimento na criança de desamor, de desqualificação da outra figura, tanto paterna quanto materna. Mas isso pode ser feito, inclusive, por outros entes da família, não somente pelo pai ou pela mãe. Ah, tá. Então, por exemplo, se uma sogra, um sogro, uma tia, alguém fala, também caracteriza. Exatamente. Existem outras tipificações também que a própria lei nos dá, mas assim, não somente aquelas. Por exemplo, quando começa a mudar muito de endereço, a criança começa muito a mudar de endereço sem justificativa. Quando se proíbe ter acesso à escola, ao receituário, à saúde da criança, quando começa a obstruir as visitas, quando começa a investigar muito a vida do outro ex-cônjuge, através da criança. Então, existem vários fatores que levam... A criança é usada, né? A criança é usada. Para atingir o ex-companheiro, a ex-companheira. A gente tem algumas perguntas aqui, Patrícia, deixa eu abrir e aí a gente vai esclarecendo as dúvidas dos telespectadores. Deixa eu puxar a primeira, por gentileza. Joyce, eu e meu marido estamos passando por esse processo de alienação parental. Entramos com o pedido de guarda da criança, que tem sete anos, mas temos medo de que ele seja forçado a mentir. Existe acompanhamento de psicólogos para que essa postura seja identificada em juízo? Existe sim, Joyce, né? Existe sim. Inclusive, isso pode ser pedido dentro dos próprios autos, né? Isso é uma medida a ser tomada. A primeira medida para você comprovar que existe alienação parental, realmente é o estudo psicossocial da criança e da família. Pode ser feito em juízo. Ou você mesmo pode até levar a criança para um profissional, né? Que você confia, para ela começar a laudar, né? Referente a essa questão que ela está sofrendo de alienação dentro dos lares. Eu desmandou, gostaria de saber a partir de quantos anos a criança tem o direito de decidir com quem ficar, com o pai ou com a mãe. Não existe uma idade prévia de que há criança com cinco, com seis ou com sete anos. Mas quando a criança tiver uma consciência melhor, isso deve ser levado também em consideração. É, até porque assim, né? É um trabalho feito com muito cuidado para que tenha certeza de que a criança não está sendo induzida e de que ela está realmente expressando a vontade dela, né? De com quem ela quer ficar. Exatamente. Quando você tem uma boa comunicação com o pai ou com a mãe da sua criança, isso pode ser feito de comum acordo, sem ter que levar ao juízo. Mas a criança, ela deve ser ouvida, né? E a partir do momento que ela tiver uma consciência melhor, se vocês conseguirem conversar entre si... Melhor, claro. É melhor, é claro. Para todo mundo, né? Adriano, sofro alienação parental por parte da minha ex-esposa que me bloqueia e não me permite manter contato algum com o meu filho. Gente, que judiação isso. A pensão está em dia, moro em Senador Canedo, mas meu filho é em São Paulo. Como posso atuar para garantir os meus direitos? A quem posso recorrer? Primeiramente, é interessante, Adriano, você procurar um profissional especializado na área, né? Um advogado para poder te orientar a respeito dessa situação. Nesses casos, é sempre muito importante que você comece a agariar provas em relação a esse bloqueio. Porque esse tipo de bloqueio também é alienação parental. Então, você pode entrar com medidas judiciais para que seja efetivado contato harmônico e pacífico com o seu filho. É possível, sim. Tá, é importante saber disso, né? A gente tem alguns comentários aqui. Raimundo mandou sobre o assunto de alienação parental. Eu já passei por isso, minha ex-esposa chegou a proibir meus filhos de mencionar para qualquer pessoa que eu era pai deles. O que é isso? Eles chamavam o padraço de pai. E isso nos prejudicou muito. Meus filhos, na época, não tinham que me chamar pelo meu nome ao invés de me chamar de pai. A Patrícia estava comentando aqui comigo, gente, porque assim, tem aquele caso, né? De às vezes, por exemplo, tá? Vou usar um exemplo. A mulher foi traída, o homem assume a outra mulher e aí ela não quer que o filho vai passar o fim de semana e a mulher esteja lá. E aí ela fala, ah, aquela fulana, aquela... Isso já caracteriza alienação. Isso já caracteriza. Quando você coloca outra figura masculina, no caso do padrasto, como pai da criança, isso é um tipo de alienação parental? Também. Sim, porque você não pode substituir a figura do pai, né? De forma alguma. Agora, gente, tem uma coisa que é muito delicada, que a Patrícia estava falando, que os casos de alienação parental chegam ao ponto de mães ou pais forjarem, inventarem que a criança foi, por exemplo, abusada pelo pai ou pela mãe ou pelo padrasto, enfim, né? Ela me disse que os casos são mais comuns mães cometerem, né? Exatamente. Essa alienação parental. E colocam na cabeça da criança que o pai cometeu o crime. Agora, isso é um pecado, isso tem que ser um crime, a mãe fazer isso ou o pai que seja, quem inventar isso? Porque isso fica na cabeça da criança para o resto da vida, é um trauma. Exatamente. A criança alienada e ela pode ser alienada desde quando ela nasce, porque aquilo ali fica no subconsciente da criança. Então, uma criança que é induzida a acreditar que ela foi abusada sexualmente pelo pai, pela mãe ou por algum ente da família, ela vai carregar isso para o resto da vida e vai se tornar um adulto com graves problemas psicológicos. E aí, você que está nos assistindo, às vezes se pergunta, né? Como eu fiquei perguntando, para que que uma mãe faz isso? Para o pai não ter acesso ao filho. Agora, imagina que mãe, né? Ou que pai, porque não é só mãe que faz isso, tá gente? Tem pais que inventam a mesma coisa também. Por favor, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no bem-estar dos nossos filhos, qualquer que seja a idade. E como que uma criança, um adolescente vai ter um bem-estar? Quando tem pai e mãe perto, quando tem pai e mãe dando atenção, dando carinho e, acima de tudo, se respeitando. Senão essa criança vai crescer e vai replicar essa atitude. Senão essa criança vai crescer e vai crescer e vai crescer e vai crescer.